Música Vereadores aprovam projeto que cobra medidas de prevenção e combate a violência contra profissionais da educação. Conselho Regional de Medicina se posiciona contra o fechamento do Hospital Rui Pereira. Projetos pedagógicos de escola de Natal com melhores índices no IDEB são apresentados na reunião da Frente Parlamentar em defesa da educação pública. Federação das Câmaras Municipais inaugura nova sede em Natal. No estúdio vou conversar com a presidente do Grupo Reviver, Ana Tereza Mota. Nós vamos conversar sobre o Outubro Rosa e também sobre o mutirão gratuito de mamografias para a prevenção do câncer de mama. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Olá, o Rio Grande do Norte registrou 21 focos de incêndios florestais combatidos pelo corpo de bombeiros nas últimas 24 horas. De todos os casos, 12 foram em Natal e região metropolitana e os outros 9 no interior do Estado. Um destes incêndios ainda persiste entre os municípios de Porta Alegre e Viçosa, no Alto Oeste do Estado. 60 bombeiros, além de voluntários, atuam há três dias para apagar os focos. Por causa disso, o governo decretou situação de emergência nos dois municípios. No fim da tarde desta quinta-feira, o capitão Joilton Cunha, que coordena as ações na região, disse que o fogo deve ser apagado até este sábado. As guarnições de combate a incêndio florestal estão fazendo monitoramento das áreas já debeladas e outras, em dois grandes focos, estão sendo combatidas e esperamos que, nas próximas horas, consigamos debelar o incêndio. Estamos, neste momento, com cerca de 60 militares atuando em toda a região, vários voluntários. A Prefeitura do município encontra-se nos ajudando. Já debelamos mais de 30 focos de incêndio de ontem para hoje. E, se Deus quiser, até amanhã ou mais tardar, no sábado, iremos concluir o trabalho com êxito, ficando apenas as equipes para monitoramento. Agora vamos falar sobre a Câmara Municipal. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o projeto de lei que cobra medidas de prevenção e combate à violência contra os profissionais da educação centralizou os debates dos vereadores. Veja também outros destaques. O pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira foi aberto pelo vereador Franco Capistrano, destacando a importância do dia 10 de outubro, quando se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. É um dia de reflexão, de debates, de estudos, principalmente voltados para a saúde mental. Saúde mental significa prevenção, prevenir as doenças mentais e prevenir, principalmente, situações dramáticas, tais como depressão, com risco iminente de suicídio. Então, esse trabalho da Associação de Psiquiatria é um trabalho pedagógico, ou seja, o Dia Mundial da Saúde Mental, é um trabalho pedagógico de mobilização de toda a sociedade. Emendas impositivas e condições precárias de funcionamento da Unidade de Saúde do Vale Dourado foram os temas apresentados pelo vereador Fúvio ainda no pequeno expediente. A situação é precária que encontra-se o atendimento na Unidade do Vale Dourado por causa da falta de infraestrutura para os profissionais trabalharem. Na verdade, os profissionais estão lá, mas eles só podem produzir e atender o cidadão se ele tiver os insumos suficientes, se tiver luva. E a gente soube que essa unidade não está bem abastecida e está comprometendo o atendimento de diversas pessoas que chegam e retornam para suas casas sem o atendimento de saúde. E falamos também sobre a questão das emendas impositivas, é uma luta nossa, nós estamos pegando todo o embasamento jurídico, legal, para que esse direito seja garantido aos vereadores que ainda não tiveram o atendimento das emendas impositivas. Dos 12 projetos da pauta para apreciação e votação, 4 foram retirados e outros 2 arquivados a pedido dos autores. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de autoria da vereadora Ana Paula, onde se estabelece que toda a escola municipal resgata a história dos bairros da capital por meio de trabalhos escolares. Esse projeto História dos Bairros é para resgatar a história dos bairros, para poder que no mês de setembro, os CEMEIs da cidade, eles possam estar fazendo esse resgate, trazendo a história para as crianças do município, porque é importante que mostre a eles a história do seu bairro, a história dos bairros de Natal e assim levante a autoestima do natalense. Já o projeto da vereadora Eleica Bezerra, que propõe medidas de segurança, prevenção e combate à violência contra profissionais da educação, foi bastante discutido e subscrito por outros parlamentares. O profissional da escola, em especial o profissional professor, profissional educador, tem sido atingido por esse desrespeito e isso é muito preocupante. Então imaginemos o que é você ser um profissional que está ali tentando melhorar, educar uma geração jovem, etc e tal, isso é desrespeitado. Então nós, educadores, professores, assim como os pais, precisamos o que todo mundo precisa e essas pessoas mais do que nunca respeito. Em segunda discussão foram aprovadas quatro matérias. Uma de autoria da vereadora Línia Souza. O projeto de minha autoria institui o dia municipal em defesa das prerrogativas dos advogados. Nós, advogados, todos nós sabemos que nós somos os guardiões da Constituição. É uma categoria profissional de extrema importância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Afinal de contas, como eu falei, somos os guardiões da Constituição e as nossas prerrogativas estão diariamente sendo violadas. Seja numa delegacia, seja num órgão público, seja por onde a gente anda. E nós precisamos, obviamente, mostrar à sociedade a importância da proteção aos advogados, da proteção da sua atividade laboral. A Câmara Federal aprovou o substitutivo ao projeto de lei que define o rateio de parte dos recursos do leilão do petróleo do pré-sal entre os estados e municípios. Com essa aprovação do projeto, foi definida, então, a divisão da chamada Sessão Onerosa, que trata da exploração dos excedentes de barris de petróleo na área que será leiloada no próximo dia 6 de novembro. De acordo com essa proposta aprovada, para o Rio Grande do Norte, devem ser destinados R$ 328,7 milhões, R$ 140 milhões a menos do que era estimado. Esse é o recurso extra tão esperado pelo governo estadual para regularizar o pagamento dos servidores. Para a divisão da Sessão Onerosa ser realmente confirmada, a matéria ainda deve ser analisada pelo Senado. Os pareceres de mais de 30 projetos foram votados nesta quinta-feira durante uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Com a presença dos vereadores de Narte Torres, Maurício Gurgel e Preto Aquino, aconteceu na tarde desta quinta-feira, na sala da presidência da Câmara Municipal, uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. Dos 47 projetos da pauta, 33 foram aprovados e 14 designados para a relatoria. O presidente da Comissão, vereador de Narte Torres, explicou o que motivou a reunião. Devido ao grande número de projetos para aprovar no âmbito da comissão e também para designar o relator, nós resolvemos convocar essa extraordinária justamente para limpar a pauta, pois nós estamos aqui prontos para dar mais celeridade a todos os projetos que chegam aqui à Comissão de Finanças. Agora vamos falar da escola pública que dá certo. Escolas de Natal que alcançaram os melhores índices do IDEB foram convidadas pela Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública da Câmara para apresentar os projetos pedagógicos que melhoraram o desempenho de aprendizagem dos alunos. A reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública convidou representantes de quatro escolas de Natal para apresentarem os resultados de projetos pedagógicos que conseguiram melhorar o desempenho dos alunos. Eu acho isso importantíssimo e agradeço até a oportunidade de dar publicidade no bom sentido que as demais escolas possam se inspirar porque as sete escolas se saem melhor do que as outras. Isso, sinceramente, eu acho um momento importantíssimo para quem cuida e quem pensa em uma educação melhor. Cláudia Santa Rosa é coordenadora da Escola Estadual Manuel Dantas. Em 2013, o IDEB da escola era de 2,5. Dois anos depois, com a implantação do projeto Esquina do Conhecimento, o índice subiu para 5,8. É um projeto de revitalização da escola. Ela está localizada em uma esquina muito estratégica e que eu digo sempre que é para ser uma vitrine da educação. E vem mostrando, esse projeto vem mostrando que é viável, que a escola é possível, uma escola de qualidade, uma escola se transformar, se mostrar que os resultados chegam quando há empenho. O conceito tradicional de aulas foi extinto. A aprendizagem acontece em espaços ambientados, sempre fora da sala de aula. Além disso, os ensinamentos também vão além da grade curricular. Eu acredito muito, muito neste projeto porque é uma maneira da gente trabalhar o nosso aluno como um todo. Como cidadão, como pessoa, como ser humano. Então, para nós que estamos ali naquela escola, a gente tem a maior alegria porque eu já tenho 32 anos de educação. Eu acho que eu encontrei o meu caminho já no final da minha carreira. Todos são educadores, do porteiro, a professora, a diretora. Isso é muito importante para a gente que é mãe e pai. Estamos sempre participando que a escola nos proporciona isso, a nossa participação. Então, assim, faz toda a diferença. Uma escola que a gente sabe do nosso contexto no Brasil, falta professores, falta estrutura. E mesmo faltando professores, não deixou de ter aula nem um dia. Toda essa estrutura e essa exigência da escola faz com que os alunos tenham essa consciência e a gente vê o resultado do trabalho. O IDEB é um número, a gente sabe. Mas a gente que está lá dentro vê que é além desse número. Todas essas escolas que estão hoje aqui apresentando os resultados, o desempenho dos alunos partilham de três pontos em comum. A participação da família, a existência de um projeto pedagógico, sistemático e também a promoção da leitura literária dentro das escolas. Na escola municipal Carlos Belo Moreno, a direção implantou o projeto Saberes e Sabores da Leitura Literária. A hora do recreio é partilhada entre a merenda e os livros. Nós conseguimos formar alunos leitores na escola, alunos que dispensam o recreio de brincadeiras para estarem na biblioteca. Nós fazemos também muitos eventos, nós convidamos todos os anos, nós fazemos um seminarinho de leitura, eu acredito que seja uma das escolas pioneiras nessa atividade. Convidamos sempre autores infantis, ilustradores, é um momento bem rico. A melhoria do desempenho escolar foi alcançada também com a ajuda da implantação de um outro projeto, o Intensivão. Nas aulas do contraturno, os estudantes aprenderam a estrutura da Prova Brasil. O IDEB saiu de 4,9 e chegou a 6,4. A escola não tinha prática de fazer a prova daquele estilo, bem menor, não existia gabarito. Apesar do nosso aluno ter um bom desempenho, mas ele não conhecia a estrutura. Então, para a gente, o diferencial foi esse, porque eles ficaram preparados para receber essa prova. A Secretaria Estadual de Tributação vai realizar um leilão de mercadorias apreendidas nas rodovias do Estado. Hugo Fernandes tem os detalhes. Serão oferecidos 32 lotes de mercadorias, incluindo roupas, joias, móveis, aparelhos eletroeletrônicos e também peças automotivas. Os lances iniciais variam de R$ 300 até R$ 20 mil. O leilão será online e vai acontecer no dia 17 de outubro, às 10 horas da manhã. Os interessados podem visitar os lotes até o dia 16, na Unidade Regional de Tributação, que fica no bairro de Cidade da Esperança. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do processo. E as inscrições estão acontecendo no site www.leilõesaraújo.com.br. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Agora o assunto é saúde pública. O Hospital Rui Pereira, referência no atendimento em cirurgia vascular, está próximo de fechar as portas. Pelo menos esse é o entendimento da Secretaria Estadual de Saúde. Só que nesta quinta-feira, o Conselho Regional de Medicina, o CREMERNE, se posicionou contra essa decisão. De um lado, o governo do Estado, com a decisão de fechar o Hospital Rui Pereira, por falta de estrutura e do alvará de funcionamento, para atender cerca de 200 pacientes por dia, que passam pela unidade. Do outro lado, o CREMERNE, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, não é a favor do fechamento e aponta como solução a construção de uma unidade de apoio para atender apenas pessoas com problemas vasculares. O Rui Pereira, ou qualquer outra estrutura, em qualquer outro hospital, com esse tipo de assistência que está sendo dada no Rui Pereira, ela se mantenha concentrada e que se crie uma nova frente de trabalho, que é para enfrentar a isquemia crítica. Que aí seria melhorar o acesso aos exames, que a arteriografia é o exame necessário, hoje o número é aquém da necessidade, melhorar o acesso à angioplastia, que já seria uma forma de tratamento, melhorar o acesso às cirurgias, que a gente chama de bypass, isso é a forma da gente evitar a amputação. Então é por isso que a gente vai lutar, os médicos cirurgiões vasculares, junto com o Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular está conosco e essa Câmara Técnica está nos auxiliando e é por isso que nós vamos lutar. O médico Davi Valério é cirurgião do hospital há mais de 20 anos e conhece bem a realidade do local. De acordo com o profissional, a paralisação dos atendimentos vai agravar ainda mais a situação de pacientes críticos, que precisam de um atendimento especializado e que pode influenciar diretamente no aumento do número de amputações. Se o hospital fechar, para dar assistência a esses hospitais, era reabrir o corredor do Valfredo, porque nenhum outro hospital tem condições de absorver esses pacientes com a proposta de tratamento que são impostos por eles. Conheço os hospitais de Natal, não tem condições. Eu teria que pulverizar uma equipe cirúrgica, eu teria que pulverizar uma equipe de técnico de enfermagem que fazem curativo, eu teria que pulverizar equipe de nutrição, equipe de psicologia, até de recepção, que durante esses nove anos aprenderam a lidar com esse tipo de paciente. Eu, na minha visão, eu só viria reorganizar o hospital e ter um hospital fora para tratar a alta complexidade. O critério para o fechamento do hospital Rui Pereira, segundo o governo, seria a falta do alvará de funcionamento para o hospital. Mas aqui no Cremerne a situação é outra. Eles disseram que entre os 13 hospitais de Natal públicos, nenhum possui alvará de funcionamento. Nós fizemos um levantamento aqui no Conselho de Medicina sobre os cadastros das pessoas jurídicas dos hospitais públicos. E nós encontramos que praticamente todos os hospitais estão sem alvará. Alvará da vigilância sanitária, não tem a licença da prefeitura. E um dos hospitais, que é um hospital que seria para onde um parte desses pacientes seria transferido, também não tem alvará de bombeiro. Houve um incêndio na UTI desse hospital há poucos anos atrás. Então, se a gente utilizar o princípio da razoabilidade, o que a gente precisa é olhar esses números com mais cuidado e procurar providências. Apesar da decisão do fechamento, o hospital ainda não tem data para interromper o atendimento à população. A Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, a FECAM, está de casa nova. A nova sede foi inaugurada nesta quinta-feira no bairro de Lagoa Nova em Natal. Uma estrutura ampla, mas moderna, com melhor acesso e condição para atender as demandas das câmaras de todo o Estado. Essa é a nova sede da FECAM, agora localizada no bairro de Lagoa Nova. O espaço foi inaugurado na manhã desta quinta-feira. Antes dos festejos, foi realizada uma assembleia para a apresentação das contas da instituição. Fiquei muito feliz porque o presidente Paulinho, depois que assumiu, conseguiu sonhar a FECAM. Porque antes a gente tinha vários débitos, atrasos de INSS, de outras obrigações, com fornecedores também. Paulinho não só conseguiu pagar tudo isso, como ter um saldo hoje. A FECAM hoje é superavitária, totalmente controlada. Durante a assembleia, também foi aprovado o fundo de amparo aos ex-presidentes das câmaras. Esse fundo que está sendo criado hoje para os ex-presidentes é muito bom para amparar os presidentes. E às vezes ele nem tem culpa daquilo que ele está respondendo, como a entrega de documento no contador e o presidente responde. Então esse fundo é muito importante para proteger os ex-presidentes. A FECAM representa atualmente 161 câmaras municipais potiguares. A missão da instituição é fortalecer o municipalismo e promover um desenvolvimento integrado aqui para o Estado. A FECAM merecia um espaço melhor, até para dar condições para os presidentes que vêm do interior trabalhar, para que a gente possa realmente ter uma federação que possa ser acolhedora. Depois, para prestar conta dos nossos oito meses que nós estamos à frente da FECAM, pegamos uma dívida, fizemos um equilíbrio financeiro, fizemos um equilíbrio das ações e graças a Deus a FECAM hoje tem vários convênios, com a escola legislativa da Assembleia, com a escola de contas, com empresas privadas, para que a gente possa levar cada vez mais qualificação às câmaras municipais. A inauguração da nova sede contou com a presença de autoridades políticas, como a governadora do Estado, Fátima Bezerra, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira. Mostra a visão desse grande amigo e grande político, e mais do que isso, a sua capacidade de gerir, de administrar. Já no início da sua gestão, inauguram a sede como essa, para dar comodidade e para ter um espaço onde as convergências de ideias possam ser transformadas em projetos que melhorem a vida, acima de tudo, do legislador. Parabenizar aqui o vereador Paulinho Freire, presidente da FECAM e toda a diretoria, por mais essa iniciativa. Uma nova sede, instalações mais adequadas, para que eles possam desenvolver o trabalho da FECAM, que é uma instituição que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, por isso, inclusive, que estou aqui. É uma instituição que, na verdade, representa o que? O municipalismo no Rio Grande do Norte. Os vereadores e vereadoras são agentes políticos que nós temos que ter todo o respeito pelo que eles representam, enquanto aqueles que estão mais perto da população. O ex-presidente da FECAM, vereador Ranieri Barbosa, também compareceu e falou sobre as conquistas durante a gestão anterior. Semeamos e conseguimos plantar um fortalecimento institucional das câmaras municipais do Rio Grande do Norte. Conseguimos fazer várias parcerias. A FECAM tornou-se uma realidade. E hoje, a nova gestão de Paulo e o Freire estão ampliando essas ações a exemplo dessa nova casa que realmente vem para acomodar melhor a estrutura funcional e operacional da FECAM. E você não pode perder depois do intervalo. Eu vou conversar com a presidente do Grupo Reviver, Ana Tereza Mota. Nós vamos conversar sobre o mutirão gratuito de mamografias para a prevenção do câncer de mama. Nós voltamos já. Não saia daí. O Câmara Repórter está de volta para falar para você sobre um assunto muito importante. Estou aqui de rosa para falar de outubro rosa. E especialmente para a gente destacar o trabalho do Grupo Reviver, que desde 2015 já realizou mais de 17 mil mamografias gratuitas para as mulheres aqui em todo o estado. E para falar sobre esse trabalho, nós recebemos aqui a presidente do Grupo, Ana Tereza Mota. Muito obrigada pela sua participação. Sua participação é nossa. Ana Tereza, o que é que move o Grupo Reviver a fazer esse trabalho? A história do Grupo Reviver, Larissa. Nós começamos em 2015, aliás, em 2012, fundando o grupo como uma organização. Algumas nossas associadas pensavam que chegaríamos a esse ponto, outras não. Eu imaginava que a gente cresceria, mas eu achei que demorava um pouquinho mais, porque nós não tínhamos absolutamente nenhuma estrutura. Nós começamos fazendo um registro de uma associação, indo para o Ministério da Justiça. Então, foi uma caminhada muito difícil para a gente conseguir. Em 2015, durante 2012 até 2015, nós fazíamos chá, fazíamos contribuição e conseguimos juntar um valor que dava para alugar o primeiro ônibus em 2015. Aí nós alugamos o ônibus, fizemos a homografia no mês de outubro e no mês de novembro, até mais ou menos dia 14 de novembro. E aí, vejam, começamos a juntar dinheiro novamente para 16, novamente para 17. Quando nós entramos numa licitação, numa chamada pública da Secretaria do Município de Natal, ganhamos essa licitação e começamos a prestar serviço. Só que o processo durou um ano e meio para poder ser homologado pelo Ministério da Justiça. Toda uma burocracia, né? Toda uma burocracia no Ministério da Saúde. E somente em agosto de 2018, nós conseguimos essa habilitação. Porque a nossa intenção era realmente fazer mamografia todos os meses. Porque nós vimos coisas muito chocantes. As pessoas levavam oito horas da noite, as pessoas chegavam com colchão para as filas. Então, era uma questão de cidadania, uma questão de respeito ao outro. Era uma coisa muito chocante. Entravam duzentas de tantas pessoas numa fila para a gente escolher setenta. Como que você vai escolher? E esse ano vocês tiveram, por conta desse trabalho de vocês, dessa dedicação, vocês tiveram a felicidade de ganhar realmente esse ano a unidade móvel de vocês. Foi. Uma conquista. Uma conquista muito grande. Muito grande. Nós ainda não estamos trabalhando com ela, porque ela está em fase de adequação. Acredito que mais uns dez ou quinze dias, aí sim, nós vamos trabalhar nela. Mas era essencial para ampliar até esse atendimento? O atendimento, exato. Porque nós temos um teto no município de mil e quinhentos exames mês. Mas nem sempre nós conseguimos chegar nesse teto, porque como a unidade era alugada, o mamógrafo às vezes era um pouquinho mais velho, as meninas tinham mais dificuldade de trabalhar. Então, não tinha um layout que permitisse a gente aumentar essa demanda. Ana Tereza, e quem participa efetivamente desse trabalho de fazer as mamografias, de realizar o atendimento, acolher essas mulheres, todas são voluntárias, todos são voluntários? Não. Não, nós temos um grupo de voluntários que é, eu diria, mais a direção. Quem faz as palestras, Mônica, Idaísa, Luanda, as meninas que fazem mais essa parte educativa. Eu fico mais no campo da mamografia. E nós temos hoje nove funcionários, porque nós temos quatro técnicas, que elas são sindicalizadas e elas só podem trabalhar 25 horas por semana da legislação. Então, eu tenho duas de manhã e duas de tarde, e elas são contratadas. Nós temos um motorista, que é um motorista e eletricista, que também faz essa parte de manutenção. Temos a recepcionista, que fica na unidade, porque todos os dias, quando nós recebemos essa paciente, elas entram online no Ministério da Saúde. Todas elas são cadastradas no Ministério. Porque uma coisa que eu sempre debati em quanto à auditoria, a vida toda, é que no Brasil você não tem estatísticas confiáveis. E por não ter essas estatísticas, você não tem o recurso. E por não ter o recurso, você não presta um bom serviço. Certo. Ana Tereza, você falou desse processo aí que foi para se homologar junto ao Ministério da Saúde, de ter essa parceria contínua agora com a Prefeitura de Natal, mas também outros parceiros apoiam as ações do grupo. Sim, desde 2015, nós tivemos dois anos o apoio da Assembleia, fizemos lá. Tivemos na Câmara Municipal de Moçoró, também fizemos. E esse ano, nós estamos com a Câmara Municipal de Natal. Olha aí, muito bom, então. E até para falar desses mutirões que você já vem realizando, agora não é mais só em outubro, agora é o ano todo, mas para esse mês ganha, intensificam-se as atividades. Como é que está o mutirão nesse mês? Nesse mês, nós estamos assim, a agenda de palestras e de visitas à empresa está super lotada, porque uma coisa que até me surpreendeu, eu não imaginei que os outros anos nós tínhamos convite, mas não na intensidade, nós temos dia de ter cinco palestras. Então é muita coisa, né? E o atendimento que a gente fez o ano todo, eu também não imaginei que eu ia ter fila, mas eu estou tendo fila todos os dias, as pessoas chegando às quatro e meia da manhã, cinco horas. Ontem mesmo nós tínhamos 110 pessoas na Candelária. E aí a gente fica meio constrangido, porque eu só posso atender 70, que é a minha capacidade. Certo. E nesta semana, o mutirão, enfim, o mamógrafo, a Unidade Móvel, está onde realizando esses exames? E onde é que vai estar a próxima semana? Até hoje, ela está no Candelária, na Unidade de Saúde, na rua Major Açú, não, Barão de Açú. Certo. Hoje de tarde, às seis horas, ela vai se deslocar para o Leningrado, no Planalto. Aí nós vamos ficar atendendo o Leningrado, sexta e sábado, se a demanda for muito grande, eu ainda atendo até o domingo pela manhã. Certo. Na segunda-feira, ela vai para a Assembleia, no sábado próximo, vem para cá e passar outra semana toda aqui. Aí nós vamos para Moçoró. Muito bom mesmo. E vocês estão rodando o estado todo. O que é mais importante, assim, que eu gostaria de destacar, é que não é só pela realização da mamografia, que realmente é o exame eficaz para fazer um diagnóstico precoce, mas essa parte educativa, vocês percebem também que é muito essencial, as mulheres ainda não têm esclarecimento sobre a importância disso. Você tem um processo cultural muito forte, sabe? Muito. Você ainda tem maridos que entram na unidade para ver quem está fazendo o exame da mulher. Você ainda tem mulheres que, quando elas voltam para repetir a mamografia, elas têm uma sexualidade reprimida. A gente pega muito caso de mutilação, de agressão familiar. Então, a gente tem muitas nuances, não só da mamografia, sabe? Eu brinco, eu digo que às vezes a gente tem um consultório sentimental, porque tem muita coisa que as mulheres jogam e elas se sentem muito melhores quando falam e conversam com a gente. Olha, isso não tem preço. Não, não tem não. Não tem não. E ao longo desse trabalho, enfim, como é que tem sido também a questão do diagnóstico precoce em si? Já foram, enfim, diagnosticados alguns casos mais preocupantes? Como é que é feito esse encaminhamento quando vocês detectam no exame que, opa, aqui tem um sinal que essa mulher precisa se cuidar? Muito, porque o câncer, você sabe que um dos tipos de câncer que não tem prevenção é o câncer de mama. O câncer de mama você não previne, você tem um diagnóstico precoce. Então, para esse diagnóstico ser precoce, só tem um exame que é a mamografia. Quando nós detectamos alguma alteração, imediatamente essa paciente é encaminhada ou para o UOL ou para a Liga. Nós temos uma parceria muito boa com eles e esse paciente é atendido no máximo dentro de 10, 15 dias. Para fazer todo o procedimento necessário, se tiver que fazer cirurgia. Sim, sim, todo o segmento. Ana Tereza, e também ainda sobre esses casos, o que é que vocês estão percebendo também mais agora? Ainda são casos muito avançados quando vocês percebem o exame ou tem muitos casos que ainda estão no início mesmo, bem no período precoce, vamos dizer? Nós temos encontrado muito caso já grave, já avançado. E me surpreendeu, mês passado, no Parque dos Coqueiros, nós fizemos um mutirão grande com a parceria com o pessoal do Instituto de Olhos, eu acho. E nós encontramos umas seis ou sete mulheres que nunca tinham feito mamografia depois de a gente trabalhar aqui dentro de Natal, cinco anos. Então, isso também revela uma carência que o poder público, ele deve ampliar esse serviço, não só através de reviver, mas pelo próprio papel do poder público nas unidades de saúde. Mas eu acho que o poder público tem uma responsabilidade, mas eu também relativo um pouco isso, porque as pessoas são muito carentes. Elas não têm dinheiro para o transporte. A gente encontra pessoas que desmaiam na porta do ônibus com fome. A gente tira dinheiro do ônibus e retém uma caixinha para as pessoas tomarem um café, tomarem um copo de leite. Então, a gente se depara também com uma carência humana. Uma vulnerabilidade social mesmo. Muito. Uma vulnerabilidade total, total. Então, o poder público tem uma responsabilidade. Mas eu acho que esse momento do Brasil, esse momento de avanço, é muito difícil para essas pessoas. Ana Tereza, e para dar realmente esse recado para as mulheres que estão lhe ouvindo nesse momento, ficou interessada em saber como é que faz para realizar a mamografia, como faz para buscar o atendimento. O que é que é necessário para buscar a unidade móvel do Reviver para fazer o exame? Elas levam exclusivamente o cartão do SUS, a identidade e CPF. Porque antigamente era necessário quem tinha 42 anos levar uma solicitação médica. Hoje não. O Ministério abriu um pouco mais. Não há necessidade. Somente cartão SUS, identidade, CPF. E no nosso site, diariamente, tem aonde a unidade se encontra. Nas redes sociais também do grupo, tem lá mostrando tudo. Todos os dias tem o indicativo aonde nós estamos. Então, para a gente fechar essa nossa conversa, um recado para as mulheres, nesse Outubro Rosa. Se toquem, se amem, se conduzam da maneira correta para que vocês tenham uma sobrevida saudável. Muito obrigada, Ana Tereza Mota, pela sua participação, presidente do grupo Reviver. Esse grupo aí que tem sido fundamental nesses últimos anos, levando essa dignidade, facilitando esse acesso da mamografia para as mulheres na prevenção, aliás, no diagnóstico precoce do câncer de mama. E para você que está em casa, obrigada pela companhia. Fica esse recado para você, conversa com a tua mãe, com a tua prima, fala com a tua esposa, peça para ela se prevenir. Nós mulheres temos que nos cuidar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho